Boa noite gente, aqui é o Gabriel, o irmão da Camila, a maioria de vocês me conhece, mas muitos não, inclusive alguns que eu tô entrando em contato pela DM e tal E pra começo de conversa, sou eu que tô fazendo as postagens, mas eu sou só o administrador temporário, porque o que aconteceu? A gente ia vir com outro administrador e tal, mas é especializado nisso mesmo, ele já tinha trabalhado até com outros participantes do BBB, a Adélia e tal Só que ele testou positivo pro Covid, aí por ser segredo tinha que ficar entre a família, então eu assumi, porque a minha mãe não tinha muita habilidade com essas coisas Mas enfim, calhou pra mim fazer esse tipo de coisa, mas é tranquilo O que acontece? A Camila tá confinada, mas não era pra essa informação vazar, só que um amigo dela que mora aqui na rua percebeu que tava esquisito Porque eles tinham marcado um monte de coisa e ela tinha desmarcado, sem dar muita satisfação, eles são muito amigos, ele vivia aqui em casa E aí ele começou a espalhar pra vários grupos, e aí me desculpem porque o áudio do outro vídeo cortou Mas, e também pelo delay, porque a internet não tá dando conta de tanta ligação, tantas mensagens, tanta gente indo atrás da Camila Querendo saber o que tá acontecendo, se é verdade, sim gente, Camila está confinada Agora, como agir diante disso? Eu vi muita gente declarando torcida, respondi todos com o maior carinho Mas eu ouvi alguns falando que, ao postar os stories, né, declarando essa torcida Tavam marcando páginas grandes, choquei, cospi do dia, o próprio Léo Dias Gente, por favor, não façam isso Peço respeito e senso de vocês O anúncio oficial vai sair amanhã às 9h30 da noite Esperem como todos os outros participantes É isso, gente, vamos torcer pela Camila Amanhã sai a vinheta dela e tudo mais, tá todo mundo aqui muito animado Um beijo, muito obrigado por todo o carinho que vocês estão mandando aí Obrigado